Música Nós fomos informados através da doutora Lisânia, que é a diretora lá do Centro Zonós, e o doutor Gil, que é da Vigilância Sanitária do município, né? Que tinham praticado em torno de três furtos com arrombamento lá no Centro Zonós, levando aquele material que foi apreendido por laboratórios clandestinos que tinha aqui no nosso município, né? Então, tudo produto apreendido à discussão da justiça, né? Então, os amigos do Ronda entraram em ação e conseguiram deter a dona Eri Leide Moreira e a senhora Erinalda com produtos lá do Centro Zonós, né? A dona Eri Leide Moreira disse que recebeu da cunhada, que era sabonete à base de arueira, né? Que era bom papel e tal, e a dona Eri Leide Moreira disse que tinha encontrado na grama lá do Centro Zonós. Ora, como encontrasse aqueles produtos que estavam todos, eram em locais lá fechados, né? E, segundo a doutora Lisânia, esses produtos foram furtados via arrombamento, né? Então, conversando aqui com ela, ela já admite que ela praticou o furto, porque, no caso, ela seria autuada por receptação dolosa, né? E a senhora no TCO por receptação culposa. Mas, ao confessar o furto, ela já se exime da prisão em flagrante, e nós vamos instaurar inquérito com portaria para apurar o furto lá no Centro Zonós. Peace.